Estamos de volta com mais um rolê de Crash Bandicoot Warped Vamos finalizar os 3 Gems que precisam aqui agora Duas estão na mesma fase, que eu não lembro muito bem como é que se pega a dessa fase aqui não Mas eu vou tentar e eu vou já catando todas as caixas possíveis Mas eu acho que eu não posso morrer Aí em um certo ponto eu chegar sem morrer, eu libero alguma coisa Que eu faço umas parada mega difícil e consigo algumas caixas também Deve ser isso Estou jogando bem calmo, tranquilo, vagaroso Então eu vou só chegar aqui no segundo atalho Acertou, opa Acertou Ué, ficou faltando um ali em cima hein Eu não vou destruir aquilo ali Ué Tá, vamos seguindo 17 caixas aqui pro bolso É, eu vou voltar aqui Tá Eu tava pensando, será que foi um desses negócios que eu expedi no bônus que liberaram aquilo ali? Não é Não é Eu vou continuar seguindo mais em frente Porque alguma coisa deve viver aquilo Ah, meu Deus É, deve ser o negócio do verde né, talvez É, tem bastante caixa por aqui Escutiu tudo né Escutiu tudo né Escutiu tudo Tá Ai 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 Yo bato aqui e eu já tô com 72 será que eu tenho que voltar tudo andando? Ou esse negócio vai me deixar na primeira parte da fase, vai me deixar na primeira parte da fase, mas me do que mesmo que eu tivesse destruído dava pra acertar com uma bazuca em algum canto ali. Tá, 74, faltam 13, é isso. Aí, falei, agora isso aí vai explodir o negócio lá de baixo. Faltam 8, 8, 8, 7, 6, quase muito peguei no spin, mas também tinha acabado de dar um checkpoint, então nem preciso ficar com medo, 6 caixas, faltam só mais, 3 caixas, dá um pedaço, dar um laser primeiro para atingir. Pronto, todas as caixas pegadas, colentadas. Mais duas gemas para a coleção aqui, só falta uma gema, que essa gema se consegue, eu cheguei até aí no episódio muito anterior Mas eu acho que eu nem coloquei no vídeo não, na verdade eu meditei ainda, então provavelmente eu não vou colocar no vídeo porque não me leva a lugar nenhum Então eu estaria só ocupando espaço, enfim, eu tenho que chegar lá pra frente dessa fase Aí agora eu vou bater isso aqui, nem precisava tanto assim daquilo, mas o principal era chegar a T2 desses, né, porque T2 é melhor do que T1 só E vai chegar a essa parte que eu tinha até feito já, mas o que me custa refazer, né Na verdade não tem nem opção, eu não sei refazer Pronto, aí eu chego aqui e preciso do verde Aí eu chego aqui e preciso do roxo Eita, que voltão, hein O negócio tá meio longe de mim Aí eu chego aqui e subo no amarelo Quando eu fiz isso, porque eu não tinha o amarelo, eu cheguei ali e não tinha nada pra me buscar Então eu só falei, ah, o buraco parece tão bonito e fui em direção ao buraco Esses bichos não vou dar nem... quem mexe com merda é água de vaso E eu ia ficar dando as caras com esse babaca aí, tá Agora eu piso no negócio vermelho Ele vai levar pra onde, meu Deus do céu É algum canto aí que tem... 10 Show de bola Então, falta na verdade mais uma coisa e essa coisa eu vou deixar pra esse episódio mesmo, vou fazer isso agora Que essa coisa, preciso ir no terceiro mundo, fazer o mesmo esquema que eu tinha feito antes Dos alienígenas, ah, eu não posso Não posso O jogo tá em 101%, mas falta uma safira Essa safira é daquela fase do jet ski que libera quando você entra na parada de alienígena Da fase de corrida do mundo 3, se eu não me engano Mas enfim, no próximo episódio eu vou estar enfrentando o Nail O Nail, sei lá Que é esse texto aí com N na cabeça Que vai ser a última batalha E depois disso eu vou já fazer esse time trail E... vai finalizar Acabou a série, tudo completo Ao menos eu acredito que tá tudo completo Mas tem mais... talvez tenha mais algumas outras coisas pra fazer no jogo que eu não sei E... ou não quero Mas enfim, vou finalizar esse episódio por aqui Até o próximo episódio É nóis